Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que bom que vocês vieram hoje de manhã, tempranito, bem cedo, não há nada melhor do que levantar cedo, ouvimos a voz de Deus mais claramente, antes do rebuliço do trânsito, da família, do trabalho, é possível ter uma comunhão mais íntima com Deus. Esta manhã vamos estudar uma parábola de Jesus, vamos falar da última geração, eu gosto de chamar de a geração fiel, mas vamos fazer uma oração antes de começar, convido-lhe a inclinar suas rostros para orar. Padre, te damos graças por darmos a vida este dia, graças por tuas múltiplas bendições, graças por tua palavra, que é um guia seguro num mundo tão confuso, ensina-nos as leções que queres que aprendamos hoje de manhã, te damos graças por tua companhia, porque te lo pedimos em nome de Jesus. Amém. A parábola que vamos estudar está em Lucas capítulo 18. Esta parábola é conhecida como a parábola do juiz iníquo, mas para mim esse título não parece tão certo assim. Não creio que se deve chamar a parábola do juiz injusto, mas que deve ser chamada a parábola da viúva persistente, porque o centro da parábola é a viúva, e não o juiz. Agora vamos a ler a parábola e vamos a interpretá-la. Vamos ler essa parábola e interpretá-la. Quero mencionar que o devocional vai ser corto, o devocional vai ser bem curto, porque queremos deixar suficiente tempo para as perguntas, para contestar as perguntas. Queremos deixar mais tempo para responder as perguntas. Assim que vamos a começar contestando uma pergunta muito importante. Então vamos começar respondendo a uma pergunta bem importante. a qual tempo especialmente esta parábola se refere? Agora, a parábola se aplica a todos os tempos. Mas especialmente esta parábola se aplica ao final da história. E vocês vão perguntar, mas como nós sabemos disso? Porque antes da parábola, porque antes da parábola, Jesus estava falando de sua segunda vinda. Jesus falava da sua segunda vinda. Falou dos dias de Noé. Falou dos dias de Noé. De los dias de Lot. Os dias de Lot. E depois vem a parábola. E em seguida vem a parábola. E a parábola termina com uma pergunta. E a parábola termina com uma pergunta. Quando venga o Hijo do Homem, hallará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, a parábola se encontra entre dois textos que falam da segunda vinda. Ou seja, a parábola se aplica especialmente àqueles que vão viver imediatamente antes da segunda vinda. Ou seja, a parábola se aplica para aquelas pessoas que vão viver imediatamente antes da segunda vinda. Agora, há quatro ideias muito importantes nesta parábola. Há quatro ideias bastante importantes nesta parábola. Em primeiro lugar, na parábola temos um juiz. Em segundo lugar, há uma viúda. Em segundo lugar, uma viúva. Em terceiro lugar, há um adversário. Também temos um adversário. E em quarto lugar, há uma demora. E em quarto lugar, uma demora. Vamos analisar esses quatro elementos da parábola. Empecemos leyendo no versículo 1. Começamos no versículo 1. Também lhes refirió Jesus uma parábola Diz-lhe Jesus uma parábola Sobre a necessidade de orar sempre Sobre o dever de orar sempre E não desmaiar E nunca esmorecer Esta é a lição central da parábola. Essa é a lição central da parábola. Que devemos orar sempre Devemos orar sempre E não rendirmos E nunca nos rendermos Devemos continuar orando Continuar orando Oração perseverante Essa é a lição da parábola Essa é a lição da parábola Orar sempre Orar sempre E não rendir-se E sem esmorecer Agora Jesus vai ilustrar essa lição E Jesus agora vai ilustrar esta lição A parábola é uma ilustração da lição central Dizem no versículo 2 No versículo 2 Agora Jesus vai dar um exemplo Jesus vai dar um exemplo Havia em uma cidade um juiz Havia também naquela mesma cidade Que nem temia a Deus Havia em certa cidade um juiz Que não temia a Deus Nem respeitava a homem algum Ou seja, o primeiro protagonista Dessa história é o juiz Agora, não vamos interpretar A parábola em estes momentos Ainda não vamos interpretar a parábola Vamos sencillamente A entender a parábola Simplesmente vamos ler a parábola Entendê-la E depois vamos interpretá-la E em seguida interpretá-la Assim que há um juiz Portanto temos um juiz Que nem temia a Deus Que nem temia a Deus Nem respeitava a homem algum Versículo 3 Versículo 3 Havia também naquela mesma cidade Uma viúva Agora, precisamos dizer algo Enquanto a viúva Precisamos falar algo A respeito dessa viúva Esta viúva não tinha Nenhum apoio humano Havia perdido tudo Havia perdido tudo Não tinha família Sem família Não tinha posse Sem posse Ou bens Havia quedado na rua Tinha ficado na rua É dizer, não tinha Nenhum apoio Sobre o qual Descansar Ou seja, não tinha Nenhum apoio Sobre o qual Ela pudesse descansar Assim que sua única esperança Radicava Em que o juiz Le hiciera justiça Ou seja, que sua única esperança Estava na justiça Que o juiz Podia fazer para ela Agora, sigamos Leyendo no versículo 3 Continuemos lendo No versículo 3 Havia também Naquela mesma cidade Uma viúva Que vinha ter com ele Dizendo Agora, quando diz Allí venia Quando diz aqui Que vinha Esse é um verbo Continuo Vamos encontrar Na parábola Que a viúda Não veio Uma vez Ni duas vezes Vamos ver Nessa parábola Que ela não veio Somente uma ou duas vezes Ela vinha E vinha E vinha E vinha E não se rendia E não esmorecia Vinha ao juiz Para que ele Hiciera justiça Agora, por que Necessitava justiça? Por que ela Precisava de justiça? Note a última parte Del versículo 3 Perceba a última parte Do versículo 3 Haz-me justiça De meu adversário Julga minha causa Contra o meu adversário Ah, a viúva Tinha um adversário A viúva Tinha um adversário A palavra adversário Em grego É antídikon No grego A palavra adversário É antídikon Os que já estudaram Essa parábola Chegaram à conclusão Que o esposo Desta mulher Morreu E tinha muitas deudas Deudas Com o adversário E o adversário Le quitou Tudo o que o esposo Le deixou Para que pagasse As deudas E o adversário Tirou tudo Que o esposo Havia deixado Para que pagasse As dívidas Ou seja O adversário Fez um saque Saqueou tudo Dela Tirou tudo Que ela tinha E a viúva Ficou sem nada A única esperança De la viúva É que Le hiciera justiça De seu adversário A única esperança Dessa viúva É que Justiça Fosse feita Contra o seu adversário Mas agora Acontece algo Muito interessante E é que Aunque ela Venia E venia E venia É que Apesar de ela Vir e vir Vezes Após vezes O juiz Demora Para lhe responder Notem o versículo 4 Perceba o que diz O versículo 4 E ele Não quis Por um tempo Ele por algum tempo Não a quis atender Mas depois Disse consigo Aunque Nem temo a Deus Nem temo a Deus Nem respeito A homem algum Todavia Como esta viúva Me importuna Le farei justiça Não seja Que viniendo De contínuo Para não suceder Que por fim Me agote La paciência Venha molestar Acabe com Minha paciência Em outras palavras O juiz Está dizendo Em outras palavras O juiz Diz Já estou Cansado Dessa viúva Porque Viene E viene E viene E viene Porque ela não Para de vir Após mim E não se rende E não Esmorece Não desmaia Não desmaia Quere que eu Faça justiça Sobre seu adversário Quer que eu Faça justiça Contra seu adversário Por tanto Vou fazer A tal justiça Para quitar Mela de cima Para que ela Me deixe em paz Essa é a parábola Essa é a parábola Agora Que quiso Enseñar Jesus Com esta parábola Agora O que será Que Jesus Quiso ensinar Com esta parábola A quem Representa O juiz Representa Quem A quem Representa A viúda E a viúva Representa Quem A quem Representa O adversário De la viúda E quem Seria o adversário Da viúva Não Temos que Adivinar Não É preciso Adivinhar Porque Jesus Explicou A parábola Porque o próprio Jesus Explicou A parábola Quero que notem A explicação Que deu Jesus Empezando Em Versículo 7 Notem A explicação Que Jesus Deu Começando No versículo 7 Vamos Empezar Com 6 Começamos Com 6 E Dijo O Senhor O O O Que Dijo O Injusto Consider No Que Diz Este Juiz Iníquo E Acaso Deus Não Fará Deus A Quem Representa O Juiz O Juiz Representa Por Quem Deus E Dizem Pastor Como Pode Representar A Deus Diz Diz Que Não Temia Deus E Nem Temia Os Homens Como Que O Juiz Pode Representar A Deus Representa A Deus Em Contraste O Que Jesus Vai Dizer É o Seguinte Se O Juiz Fez Justiça A Viúva Para Quitársela De Encima Se O Juiz Fez Justiça Praticou Justiça Para Com A Viúva Para Ficar Em Paz Quanto Mais Deus Nos Fará Justiça Porque Ele Nos Am É O Motivo De Resposta É Distinto O Juiz Responde Depois De Uma Demora O Juiz Responde Depois De Uma Demora Mas O Faz Por Uma Razão Equivocada Deus Também Vai Demorar Em Responder A Seu Povo Mas Pelo Fato De A Demora Ser Amor Da Parte De Deus Ou Seja Que No Versículo 7 Diz Não Fará Deus Uma Representação Do Juiz Justiça A A Seus Escolhidos Que Representa A Viuda A Viuda Representa A Viuda Representa A Os Escolhidos Agora Quando Vão Viver Os Escolhidos Vão Viver É A Geração Final A Geração Fiel Vamos Um Momento A Mateus 24 Vamos Um Momento A Mateus Capítulo 24 E Vamos Descobrir Quando Os Escolhidos Vão Viver Jesus Explicou Quando Vão Viver Os Escolhidos Mateus 24 Versículos 22 E 24 Está Falando Aqui Do Tempo De Angústia Já Ouviram Falar Disso O Povo De Deus Por Tempo De Angústia Deus Vai Responder As Oraciones De Su Pueblo Imediatamente Vai Haver Uma Demora Claro Claro Que Sim Notem O que Diz Mateus 24 22 Acerca Do Tempo De Angústia E Se Aquellos Dias O Tempo De Angústia Não Tivessem Aqueles Dias No Fuesen Acortados Sido Abreviados Ninguém Seria Salvo Mas Por Causa De Los Mas Por Causa Dos Escolhidos Quando Esque Van A Viver Los Escolhidos En El Tempo De Angústia Mas Por Causa De Escolhidos Mas Por Causa Dos Escolhidos Aquellos Dias Escolhidos Tais Dias Ou Seja O Tempo De Angústia Serão Abreviados Notem O que Diz O Versículo 24 Porque Surgirão Falsos Cristos E Falsos Profetas Operando Grandes Sinais E Prodígios Para Enganar Se Possível Aúna Los Escolhidos Os Próprios Escolhidos Quando Viverão Os Escolhidos Em Tempo De Angústia Esta Parábola Se Aplica Especialmente A Tempo De Angústia Estão Entendendo O Ponto Escuchemos Isto La Parábola Menciona Uma Viúda Que Representa Uma Mujer Simbólicamente Na Bíblia Uma Mujer Representa Uma Igreja Uma Mujer Pura Representa Que Clase De Igreja Uma Igreja Pura Que Representa Uma Mujer Ramera Uma Mujer Prostituta Que Representa Uma Igreja Que Representa Uma Mujer Viúda Es Uma Mujer Que Perdeu Tudo Não Tiene Nada Pergunta Os Escolhidos No Tiempo De Angustia Perderão Tudo Terão Carro Dinheiro Vão Tener O Apoyo De A Família Vão Tener O Apoyo Dos Amigos Inclusive Vão Orar A Deus E Deus Demorará Em Responder Mas Os Que Passarem Pelo Tempo De Angustia Perseverar Em Oração A Pesar De Demora Vienen Vienen A Deus Vienen A Deus E Vêm A Deus E Não Se Rendem Embora Tenham Perdido Tudo Pergunta É Quem Tirou Tudo Deles Satanás Satanás O Adversário A Palavra Adversário Nesta Parábola É A Palavra Griega Antidikon É A Palavra Griega Antidikon Não É Uma Palavra Común No No Testamento Se Não Me Engano Só Se Usam Três Vezes No No Testamento Há Um Versículo Que Se Usa E Identifica Quem É O Adversário Primeiro De Pedro Capítulo Cinco Versículo Oito Diz Vuestro Adversario O Diablo Diz O Diablo Vosso Adversario Anda Com León Rugente Buscando A Quem Devorar Quem É O Adversario Nesta História Quem Le Vai Tira Tudo Do Povo De Deus Satanás Mas O Que O Povo De Deus Vai Fazer O Povo De Deus Continuará Buscando E Buscando A Deus Em Oração Sabendo Que Deus Lhe Fará Justiça Mas Haverá Uma Demora Da Parte De Deus Para Responder A Seu Povo E A Pergunta É Por Que Deus Vai Demorar Por Que Deus Permitir Que Passe Por Tempo De Angustia E Tengan Agonia Pidindo E Pidindo Líbranos Por Dois Motivos Número Número Deus Quere Demostrar Al Universo Que Ele Tiene Un Pueblo Que Confía En Ele E Segundo Lugar Deus Quere Desenvolver A Fe De Su Pueblo Que Dependa En Ele Quero Quero Leer Dos Cita Do Conflicto De Los Siglos La Primera Cita Está En La Página 621 Escuchen Lo Que Dice La Sierva De Dios Los Tempos De Apuro Y Angustia Que Nos Esperan Requieren Una Fe Capaz De Soportar El Cansancio Exigem Uma Fé Capaz De Suportar O Cansaço A Demora E A Fome Una Fé Que No Desmaye A Pesar De Las Provas Maduras Quando A Depender Assim Sobre Deus Será Que Quando Cheguemos Ao Tempo De Angustia Decimos Emergencia Vamos A Desenvolver A Fé S.O.S. Hora De Desenvolver A Fé Quando Se Desenvolve A Fé Agora Note Lo Que Sigue Diciendo La Sierva De Dios Percebam Que Diz O Texto El Tiempo De Gracia Les Es Concedido A Todos A Fin De Que Se Preparen Para A Quel Moment Cuando Es Que Debemos Persever En La Oración A Persever En Oración En El Tiempo De Gra Ahora Sigue Diciendo La Sierva De Dios Su Fe No Decae Si Oraciones No Reciben Inmediata Contestación Si Suas Oraciones No Receben Una Resposta Inmediata Saben Qual Es El Problema Que Tenemos Muchas Vezes Dicimos Dios No Me Contesta Las Oraciones Pensamos Que Dios Solamente Tiene Dos Respuestas Si O No Pero Saben Que Dios Tiene Una Tercera Contestación A veces Cuando Oramos Dios Dice Si A veces Dios Dice No Y A veces Dios Dice Espera E A veces Dios Dice Espere Ese Es Caso De La Viúva No Nos Gusta Que Dios Diga Espera Porque Queremos Gratificación Inmediata Vivemos En Una Sociedad Donde La Gente Quiere Resultados Inmediatos Si Tienes Dolor De Cabeza Una Aspirina Para Quitarte El Dolor Inmediatamente No Nos Gusta Esperar Pero Dios Quiere Que Nos Aprendamos A Esperar Y A Perseverar La Otra Cita Está En El Conflicto Los Siglos Página 619 Está Hablando De Los Escolhidos Que Passan Por El Tempo De Angustia Y Dice El Espíritu Profecía Diz O Seguinte Aunque Sofren La Ansiedad El Terror Y La Angustia Mais Desesperante Y Angustia Mais Desesperantes No Dejan De Orar Echan Mano Del Poder De Dios Como Jacob Se Aferró Al Angelo Y De Suas Almas Sai O Grito No Te Deixare Ir Até Que Me Abençoes Así Será A Fé Do Povo De Deus No Tempo De Angustia La Última Geração La Geração Fiel A Geração Fiel E Precisamos Aprender A Confiar En Deus Hoje Neste Tempo Dessa Manera Me Hace Pensar De Una Experiencia Que Tuvo Jesus Una Mujer Cananea Vino A Donde Estava Jesus Tenia Una Hija Que Estava Gravemente Enferma Tinha Tinha Uma Filha Gravemente Doente E Esta Mulher Cananea Que Não Era Judia Diz A Jesus Senhor Socorre Me Que Tengo Uma Hija Que Está Enferma Diz Socorre Me Senhor Porque Tem Uma Filha Que Está Doente Primeiro Jesus La Ignorou Em Primeiro Lugar Jesus A Ignorou Continuou Caminhando Mas A Mulher Não Se Rendeu Agora Os discípulos Dizem A Jesus Senhor Despachala Porque Está Causando Vergonha Agora Os discípulos Dizem A Jesus Senhor Despacha Logo Essa Mulher Porque Já Está Causando Vergonha E A Mulher Está Escuchando Que Os discípulos Dizem Despachala Mas A Mulher Não Se Vindo Diz Senhor Socorra E Então Jesus Diz A Mulher Não Venho Para Pessoas Como Você Mas A Mulher Não Se Volta Com Isso Ela Continua Vindo Diz Senhor Socorre Me E Para Colmo De Males E Para Chegar No Ápice Dessa Situação E Jesus Diz Não É Bom Pegar O Pão E Lançar A Os Cães Parece Que Jesus Estava Chamando Ela De Cadela Eu Não Sei De Usted Pero Em Esse Momento Talvez Me Haviera Rendido Eu Não Sei Vocês Mas Nesse Momento Eu Talvez Tivesse Desistido Aí Mesmo Mas Essa Mulher Tinha Uma Grande Fé E Diz A Jesus Mas Até Os Cachorrinhos Comem Das Migalhas Que Caem Da Mesa Do Se Senhor E Jesus Disse Eu Nunca Encontrei Tanta Fé Em Israel É Uma Ilustração De A Parábola Não Se Rindiu Mas Sabe O maior Exemplo Que Temos Desta Experiência É Na Vida De Jesus Eu Pregunto Ao final De Sua Vida Quando Jesus Colgou Na Cruz Quanto Apoyo Tenia Nis Siquiera La Ropa Que Cubria Su Cuerpo Nem Mesmo A Roupa Que Cobria Se Corpo Nada Tinha Jesus Porque Até A Roupa Tiraram Dele Já Havia Sido Desamparado Pelos Discípulos Não Tinha Nenhum Bem Material E Clamou A Su Padre E Clamou Ao Se Pai Deus Meu Deus Meu Por Que Me Desamparaste Mas Não Se Rendeu Morreu Com Fé Morreu Com Fé O Padre Demorou Em Responderle Mas Logo Cedinho No Primeiro Dia Da Semana La Primeira Feira Eu Eu Sei Que Vocês Dizem Domingo Descendieron Dois Anjos Desceram Do Céu Um Anjo Remove A Pedra Da Tumba E Se Sentou Em Cima Da Pedra O Outro Anjo Ficou De Pé Diante Do Sepulcro E Disse Filho De Deus Te Pai Te Chama De Repente O Senhor Jesus Cristo Apareceu Na Entrada Do Sepulcro Já Havia Quitado Todas Vendas E Estavam Dobradas Dentro Do Sepulcro E Jesus Cristo Saiu Dizendo Eu Sou A Resurreição E A Vida O Espírito De Profecia Amplia Lo Que Sucedió Ela Diz Que O Anjo Que Ficou De Pé Diante Do Sepulcro Diz Oh Hijo De Deus Tu Padre Te Lama E Diz Oh Filho De Deus Te Pai Te Chama Ou Seja Agora O Pai Respondeu A Oração De Cristo Embora Tenha Hido Uma Demora Assim Que A Lição Que A Lição Que É Que Devemos A Orar E Não Desmaiar Devemos Ter Uma Fé Inquebrantável Se Vocês Crem Que Temos Provações Agora Não Vist Nada Se Nos Desanimamos Agora Em Tempos Fáciles Como Vamos Persistir Quando Perdamos Tudo Quando Vamos Perseverar Quando Percamos Tudo Agora É a Hora De Perseverar Em Oração De Desenvolver Nossa Fé Em Deus Assim Será A Geração Final Uma Geração Perseverante Em Que Que Não Se Rinde Por Nada Neste Mundo A Minha Oração É Essa Seja A Classe De Fé Que Deus A Desenvolver Oremos Padre Pai Nuestra Fé Débil Nossa Fé Muito Fraca Somos Seres Humanos Com Pouca Fé Mas Esta Manhã Te rogamos Que Fortaleças A Nossa Fé Te rogamos Senhor Que nos Ajude A Desenvolver Essa Fé Que Não Se Rinde Essa Fé Inquebrantável Essa Confiança Apesar De Qualquer Demora Creemos Que Estamos Chegando Ao Final Da História Logo Virá O Tempo De Angústia Precisamos Dessa Fé Darnos Essa Fé Senhor Não Somente No Futuro Mas Agora Obrigado Senhor Por Cumprir Tua Promessa Que Quando Pedimos Tu Nos Dás Obrigado Por Ouvir A Nossa Peticão Porque Te Pedimos Isso No Nome De Jesus Amém Amém